Tchau, rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Davi, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite. Mano, o assunto do vídeo de hoje é a minha opinião sobre o capítulo 3, tá? Nós vamos estar abordando aí várias coisas que tem nesse capítulo, os novos itens, o novo mapa e tudo mais. E eu vou dar a minha opinião em geral aí, tá? O que eu acho desse capítulo, né? Vamos estar falando tópico por tópico de armas, de mapa, o que eu acho. E é isso, rapaziada, se você gostar do vídeo, deixa o likezão e vamos lá então. Galera, então vamos lá. Eu vou, tipo, abordar várias coisas, tá? Que eu acho importante falar sobre o capítulo, beleza? E vou estar dando a minha opinião e também a minha opinião, assim, em geral, tá ligado? Mas antes, a primeira coisa aqui que eu quero estar falando é sobre as armas, o que eu acho das armas do capítulo 3. Que é uma situação que eu não sei se a palavra certa seria poêmico, mas, tipo, muita gente reclama das armas e agora eu vou dar a minha opinião, tá, rapaziada? Lembrando que essa é só a minha opinião e se você quiser comentar a sua opinião aqui nos comentários, fique à vontade. Bom, rapaziada, eu acho, tá, que o cara que ele é bom no jogo, mano, o cara que joga bem, não importa os itens da temporada, não importa as armas, ele vai estar continuando sendo bom. Acho que isso não vai atrapalhar, tipo, um cara que joga bem vai começar a jogar mal. Não, o cara que ele joga bem, na minha opinião, não importa a arma, ele vai estar jogando bem. Mas aí vai ter o processo de acostumar. Por que, rapaziada? Porque, mesmo assim, tudo bem, o cara, ele joga bem, mas não tá conseguindo acostumar com a arma. Realmente, rapaziada, pode acontecer, porque é tudo novo, né, galera? Então, agora tem que ter aquele processo de acostumar, tá, galera? Lembrando a season 6, que chegou bastante arma nova, né? Tinha improvisada, tinha primais. E, cara, no começo, ninguém sabia manusear elas. Por quê? Porque eu não tava acostumado a jogar com essas armas, tá ligado, rapaziada? E, mano, acho que nesse capítulo é a mesma coisa, velho, nessa temporada. No começo, ninguém vai saber jogar com as armas, tá ligado? Então, quer dizer, alguns vão saber sim, tá, rapaziada? Como eu disse, o cara que é bom, ele pode manusear, mas também, alguns mesmo tendo bom, vão ter uma dificuldade de se acostumar. Mas eu acho que com algumas semanas de temporada, tá, no máximo aí um mês, cara, já vai ter acostumado, tá ligado, mano? É, faz o quê? Três dias que chegou o capítulo, tá, galera? Então, todo mundo tá dando rage, né? Muita gente, não é todo mundo, mas muita gente fica dando rage por causa das armas que acham ruim, mas, cara, eu acho que não é ruim as armas. Eu acho que é nós que não estamos acostumados. E também as armas que são um pouco ruins, tá, galera? As armas dessas pessoas não são tão fortes. As noites, ela meio... É! Eu, particularmente, prefiro a de ferrolho, tá? Mas eu não acho ela tão horrível. Essa MG não tem nada contra. A R de guarda é tipo uma K, só que a mira não fica... A mira dela é melhor do que a K, na minha opinião, mas não considero uma R boa. A mira da 7, cara, eu acho ela muito forte, tá, rapaz? Tipo, a melhor arma da Fever é essa escopeta. Eu acho, tipo, igual a pump normal, só que um pouquinho mais lersada, vamos dizer assim, tá ligado? E, cara, tipo, essas armas... Acho que eu posso ter esquecido algumas armas, mas essas que eu falei pra cima de pais. Cara, em geral, as armas, velho, não tão tão ruins assim. Não tão tão OP, tá ligado? Mas como eu disse, vou dizer de novo, eu acho que é um processo de ter acesso de novo, tá, galera? Mas, em geral, assim, as armas... Sim, tem armas que eu acho que tá fraco, mas eu acho que são dois. Mas que temos que acostumar e as armas que estão fracas. Mas, assim, em armas, em loot em geral, tá, tem essas névoas de cura também, tá, em zune, acho que não dá pra... Ninguém tá reclamando porque realmente tá muito bom, né? Aquela névoa de cura, muito boa, os postes continuam. Então, cara, assim, vendo tudo isso, considerando as curas e as armas normais, em loot, eu vou dar nota 8. Realmente, fiz um passada do capítulo passado, os itens eram melhores, tá? Mas vamos esperar pra ver, galera. Quem sabe de não melhores, eu estou com a superada. E mais uma vez e pela última vez. Também, logo, logo, todo mundo vai estar conseguindo jogar melhor com essa arma. Calma a boca, é, porque o que você tá falando, que acho que é o visitante, não sei. Calma a boca pra mim gravar meu vídeo. Certo, sim. Tá, galera, vou esperar o carinho aqui falar, que aí, né, já continuo aqui, ó. Tem um caralho ali, ele parece super bote, né? Ah, rapaziada, essa R aqui, eu acho ela bem podre, velho, tem que contestar. Ah, e a 12, a outra 12, rapaziada. Com a outra espingarda, também, eu concordo que ela é bem ruim. Ela é tipo uma 12 de sabor. Pra mim não tem muita diferença. com essa aqui, a espingarda automática concordo plenamente com a arma horrível, tá? Mano, agora aqui, galera, eu vou ter que jogar, eu achava que esse cara era bote, mas bote não é. Que? Rapaziada, trauei demais agora, galera. Meu Deus, mano, que eu fiz enxar. Bora pra próxima. Tá, galera, voltando aqui, aquela partida, eu falo muito de F. Agora, mano, vamos falar sobre um negócio, cara, que, tipo, a comunidade tá gostando bastante, beleza? E... Mano, vamos lá. O mapa. Cara, o mapa, na minha opinião, está insano, beleza? Cara, esse mapa, praticamente, tá? O mapa mais atualizado aí do capítulo 1, vamos dizer assim, tá? O mapa melhorado do capítulo 1. Melhor, eu não sei, tá? Eu acho que, talvez sim, mas ele é um mapa, assim, melhorado do capítulo 1. Eu acho que a época foi muito inteligente, porque muita gente pede pra retornar o mapa antigo, mas, rapaziada, seria meio complicado deles retornarem um bagulho que já foi, tá ligado? E meio que desevão em um jogo, tá? Sim, a galera queria que o mapa antigo voltasse, mas, sei lá, seria um bagulho que não seria, talvez, tão inteligente da época, tá, rapaziada? Voltar com o passado do jogo. É o que nós queremos, mas ficaria um bagulho meio estranho, tá ligado? Então, rapaziada, acho que isso que eles fizeram foi muito da hora. Eles conseguiram, meio que, fazer um mapa antigo do futuro, sabe? Aqui o Flávio de Aro é meio que o vulcão. Voltar em alguns locais do capítulo 1, né, que isso eu acho da hora. Voltar o mapa antigo eu não achava da hora, mas voltar em alguns locais eu acho muito massa. Voltou Boc, voltou Minas, voltou... Tem mais. Esse lugar é o deserto, né, que é tipo o paraíso. Então, galera, acho que no mapa a Epic mandou muito bem, tá, rapaziada? Acho que isso aí é um bagulho muito insano, rapaziada. A Epic realmente mandou bem empata no mapa, na minha opinião, beleza? Acho que tá muito da hora, sabe? E tem muito lugar ainda pra mim explorar aqui, né? Também, aqui no mapa já tá quase completo, mas tem uns locais brancos aqui ainda, né? Sim, na verdade. Mas é isso, rapaziada, eu acho que é só aí de mapa, parabeniza a Epic, com certeza, do AIMO, tá, um bilhão, que esse mapa ficou, ficou show, ficou show, comentei a opinião de vocês. É, mano, agora eu quero falar com vocês, tá? Um negócio aqui, deve, você acha que esse, esse, esse capítulo, foi o melhor capítulo? Rapaziada, eu acho que é um bagulho que não dá pra falar agora, porque, o jogo tá, três dias, e não dá pra falar que foi o melhor capítulo, sendo que, tipo, talvez, acho que muitos de vocês também, nem exploraram o mapa inteiro, não tivemos atualizações, temos que esperar mais umas duas temporadas, mais ou menos, pra, realmente, ver qual foi o melhor capítulo. Mas, tem, rapaziada, no momento, eu acho que foi o melhor capítulo, eu não sei se é melhor que o dois, mas, não dá pra afirmar isso, 100%, porque, cara, em três dias, tá, óbvio que é tudo novidade, então, não vai ficar, não vai ficar entediante, mas, tem que ver com o papel do tempo, aí, as atualizações, temporadas, mudanças no mapa, então, acho que agora não dá pra falar que o capítulo 3 é o melhor, mesmo que na minha opinião, sendo, eu, minha opinião, ainda, sei lá, não tá definida, tá, o que eu falei 3, mas, na verdade, não tá definida, tá, eu acho que, no momento, o meu preferido é 3, mas, pra ter uma opinião, 100%, definida, eu acho que, realmente, galera, tem que, eita, eu nunca senti o gold, eita, mas, tipo, tem que esperar um tempo, não dá pra falar só o melhor, capítulo, sendo que só teve 3 dias de capítulo, tá ligado, mas, realmente, tá sendo muito bom, melhor que 2, eu acho, tá, eu achei muito melhor que 2, e se pá, melhor que 1, mas, nós só vamos, realmente, saber, depois do que eu entendi, é, galera, vamos ver, as skins do passos, vamos lá, skins do passos, o que que você achou, cara, eu achei legal, em geral, quando o passos foi vazado, eu confesso que eu falei, mano, muito ruim esse passos, só o Homem-Aranha e a Fundação, que eu gostei, mas, cara, a vida dos skins, na Game Boy, foi assim, eu acho que eu resgatei até agora, a chanta, mano, é muito, cara, muito, mas, muito da hora, velho, o rolinho, também, é muito da hora, galera, então, tipo, em geral, eu só resgatei 2, mas, parece que tá muito da hora, já vi o Homem-Aranha, na Game Boy, tá muito legal, agora, cara, eu quero ver, como vai ser a fundação, na Game Boy, então, tipo, eu tô muito ansioso, pra isso, tá, pra ver como a fundação, vai ficar na Game Boy, mas, em geral, eu achei muito da hora, aquela lá que parece, até a gente, na professora, cara, eu me senti muito insana mesmo, na minha opinião, e, então, esse passe, eu achei que ia tá ruim, mas, não, tá muito bom, até agora, eu vi na Game Boy, cara, eu achei muito, mas, muito massa, um negócio muito legal, que eu queria falar aqui, que eu gostei, que eles funcionaram, foi o quadriciculo, cara, que velho, é um da hora, rapaziada, eu curti demais, que o quadriciculo voltou, mas, é um veículo aí, muito bom, e ele retorna aqui, no capítulo 3, cara, que massa, velho, e o mapa também, tem bastante montanha, que pode até, mudar um pouco, o Endgame, né, rapaziada, os Endgames, aí, de campeonatos, de arena, né, bem que arena, não é tão Endgame, né, não é tão Endgame, não, se for ver, né, porque, uma segunda, vai ser a sexta, nas arenas do jogo, já tá, chegando o fim, então, não fica um Endgame, tão assim, mas, cara, eu quero ver os campeonatos, só que o Endgame de montanha, talvez lembre, os campeonatos do capítulo 1, pra ser mais tryhard, então, eu quero ver aí, como que a galera, vai tá jogando o Endgame, os Endgame, com, com essas montanhas, mas, eu acho isso da hora, mas, o mapa com bastante montanha, biomas também, mas, uma coisa que eu já falei várias vezes, cara, biomas no mapa, eu acho isso muito da hora, tá, rapaziada, cara, em geral, é isso, tá, agora, se você quiser ver as outras temporadas, minha festa tá muito boa, e tem muita novidade pra chegar, tá, tem muita novidade pra chegar, provavelmente sim, ainda nesse capítulo, segundo que nós temos, aquele furacão, né, que nós vimos, do trailer, não chegou, e parece que ele vai tá chegando, na semana 3, ou 7, do passe, algo assim, é, a pistola, a finalizadora, sabe, aquela pistola, que tem até um trailer dela, se não me engano, não tem, mas, tem até um trailer, não tem, daquela pistola, que é uma pistola, que é uma pistola, que é uma elevadora, do, do Magrelo, então, ela vai tá voltando, segundo o vazamento, então, o ressorto, ela vai voltar, então, realmente, galera, é, comparando aí, a primeira temporada, do capítulo 2, que foi muito fraca, muito sem atualizações, essa aqui, parece que, vai ser diferente, segundo o vazamento que nós temos, o poder do Homem-Aranha, também, né, que vai tá chegando de aula, isso, pelo que nós temos, vai tá chegando muita coisa, tá, rapaziada, então, é um bagulho da hora, é, se não, se tudo que já tava no trailer, eles vão trazer outras coisas aí, ao longo da temporada, inclusive, seu instante, cara, tá muito insano, eu tô curtindo demais, eu vou jogar, gosto, vou ser a gostar, do jogo, pra caraca, tá, não estava pensando, em que está do fortnite, não, tá, mas, eu tava no Disney, mais do jogo, tá ligado, eu tava jogando mais competitivo, não vou me enfiar, eu ainda acho um pouquinho, impediante, casual, mas, fica mais da hora, pelo jogo de jogar, acho que o jogo, tá muito mais legal, rapaziada, mano, agora, vamos tentar focar, nessa partida, aqui, mano, e é isso, eu ainda jogo, umas coisas aí, eu falo, eu tô de um, me cachete gold, é, tá, mas, é, muito ok, não é, rapaziada, me cachete, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote, tá, 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 rapaziada, eu já tinha mais, é, mesmo, agora, uma crítica, que eu queria fazer aqui, mano, é, jogando aqui, pensando, até, eu lembrando, de uma coisa, que eu, pensei, falei bastante, já, mas, é, ah, só porque eu ia falar, apareceu, mas, acho que o jogo, tá, meio morto, tá, velho, tipo, não, não quero um, de game, de campeonato, uma casual, isso é diferente, mano, casual, com campeonato, mas, assim, tipo, a portuguesa, não, 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 mas, também, então, tipo, não, daquela, você não, tensa, fica entediante, alguma, porque, tipo, é, só, sem players, sei lá, mano, tá, sei lá, velho, passando muito rápido, sabe, acho que é entediante, eu não acho players, sabe, acho que devia ter 150 players, assim como o remoro, já, então, mano, o jogo, realmente, fica muito entediante, velho, pau, eu vou quebrar aqui, cê sabe, né, é, eu quero quebrar aqui, galera, eu gostei, com a parede blindada, com o chat, meu Deus, que dureza, mano, box, o chat é muito top, nossa, podia ter me dado 200, velho, 200 não, o chat não dá do dente, não achar que não, não dá do dente, faz certeza que, não dá do chão, não, mas eu podia ter dado, de caramba, ai, tem spot, ah, é um só, vou bater, putz, para, não dá do chão, vai aqui, não, só para, só para, não ficar meio, chile, com o cara, está dançando, vai, toma, Toma a Alexa. Aê? Ah, sinceramente, talvez dê pra ganhar essa. Mas, sinceramente, acho que não vai dar, não. Ai... Eu acho que não vai dar uma desanimada, velho. Não dá pra mim blindar esse cara? Blindar esse cara, velho. Não tiro. Ah, velho. Não tiro pra mim ganhar essa, eu não sei o que eu aguento. GG, velho. O cara não me deu tempo nem de se relaxar. Que parra, velho. É isso. Terceira unhinha da FIFA. Duas casual e uma areninha, já que tá ganhada. Mas eu tô ligado com essa casual. Só é outra areninha que eu ganhei. Então eu postei, por favor. No primeiro dia da FIFA. É isso, rapaziada. O vídeo vem ficando por aqui. Essa é a minha opinião sobre a FIFA. Já comentei a sua. E se você gostou do vídeo, deixe aquele likezão, amigo. Que ajuda demais. Inscreva no canal e compartilhe. É isso, rapaziada. Falou.